Diverso material desportivo pertencente à Federação Moçambicana de Futebol está em lelhão devido à falta de dinheiro para pagar as taxas aduaneiras. Trata-se de 14 contentores de equipamento oferecido pela CAF em 2014. Tinha capacidade para pagar os emolumentos aduaneiros. Foi contactar os órgãos competentes, desde as alfândegas, via Ministério dos Desportos, para devida a isenção. E, naturalmente, que este processo é um processo não de um dia para o outro, levou o seu tempo. E, a dada altura, nós recebemos uma comunicação do indiferimento do pedido de exceção. Significa que a Federação tinha que pagar as imposições aduaneiras nas tarifas que foram impostas. E reconhecemos que, até hoje, são valores que a Federação não os tem. Os anos foram passando, fomos tentando várias formas, não conseguimos. E, esta não é a primeira vez, garantimos que aqueles materiais vão a esta pública. Em alguns momentos, nós pedimos o cancelamento desta pública. Foi aceito. Enquanto tentávamos a alternativa de financiamento, não conseguimos. O que conseguimos, até aqui, foi retirar os contentores que continham apenas a própria relva, a própria relva sintética. Este material foi doado no âmbito do melhoramento dos campos nacionais, com destaque para a Academia Mário Coluna, em Namaacha, que está sob a gestão da FMF. O atrechamento dos espaços de esportivo que temos no país, especificamente a Academia Mário Esteve Coluna, que está sob a gestão da Federação Samucana de Futebol. Houve um projeto de instalar-se, num dos campos, a relva sintética, que é para a formação, o desenvolvimento técnico dos miúdos que se encontravam na Academia. E este projeto foi acasalado entre o CAF e a FIFA. Entre os materiais luluado, destaca-se borachas, cola e balizas.